Olá, você do Mecanismo! Tudo bem? A gente está aqui no evento da Mercedes-Benz, que já está mostrando que, de certa forma, o futuro já está aqui no presente. A gente vai conhecer os modelos e as tecnologias, o que é que tem realmente do futuro que a gente já está encontrando nesse presente. Eu estou aqui com o André Pires. Tudo bom, André? Tudo bem? Tudo tranquilo. Que carro é esse? Esse carro aqui é o A35 Sedan Formatic. É um carro que vai começar a venda dele em abril. A versão hatch dele já foi lançada no ano passado. E é exatamente a mesma configuração, porém, agora na versão Sedan. Motor 2.0 turbo, 306 cavalos, 40 kg de torque, tração Formatic variável. Originalmente, tração dianteira, podendo jogar até 50% na traseira. E é um carro que traz uma ótima combinação entre conforto e esportividade. Perfeito. Então, o André já falou da parte mecânica, literalmente mecânica online. Agora, é uma oportunidade de falar da intuição, que foi o que a gente acompanhou nessa célula aqui, nesse evento de vocês. O que é que a gente encontra, já que vocês falam do futuro, que já está aqui presente nessa realidade? Uma das grandes novidades em termos de tecnologia, em termos de futuro, são essas duas telas. Para você ver uma peça inteiríssima, dividida em duas telas, cada uma com 10 polegadas. E que ela funciona ao toque sensível, direto na tela. Ou, por conta de ergonomia, você não precisa toda hora levar o dedo aqui. Você pode também, através do touchpad, e você recebe um pulso no dedo, quando você muda alguma coisa, para você ver, para você sentir que está sendo alguma coisa selecionada. E também o comando de voz, que é através do Hey Mercedes. Ela, agora, você fala Hey Mercedes. Sim. Ela te atende e você pode dar vários comandos. O carro agora está desligado, então você pode falar sobre o ar condicionado, para ligar o ar condicionado, ajustar a temperatura. Se tiver algum celular conectado, para fazer ligações, mudar a música, escolher a música, fechar o... O que você dese... Fechar, abrir a persena do teto. Então, vários comandos que, antigamente, a gente tinha que apertar um botão, hoje, é tudo por comando de voz. E esse é o futuro. Cada vez menos botões... Você pode repetir o quê? Ela está querendo falar com a gente. Cada vez menos botões e mais intuitividade só no comando de voz. Quando a gente fala de tendências e o que vai acontecer, eu já vi que estão mudando vocês também, chegando aí com o comando por gestos. Tudo isso são tendências que estão realmente acontecendo. Exatamente. Cada vez menos botões e mais gestos e voz. Então, esse é o futuro. E se tiver botões, botões digitais. Ou então, teclas sensíveis ao toque. Como também esses mini touchpads aqui no volante. Também a gente pode, através de um leve deslizamento, também selecionar. Ou selecionar aqui nesse painel aqui da frente. Você pode customizar não só a informação que você quer, mas também o estilo que você quer. Um estilo mais esportivo. Ou um estilo mais confortável. Um estilo mais clean. Perfeito, André. Então, muito legal essa apresentação. A gente já encontrando um pouquinho no futuro. Aqui na realidade, no evento da Mercedes-Benz. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein?